Bora pro deck set aí, Pedro! Ó, uns querem mais do que outros, tem que fazer, tá cara? Os cabalos tem coordenação pra escolher boneco, vai ter pra pular a porra do negócio. Ó, agora as correntes tão assim, e tem que seguir! Tem que ir rápido, porque a lava vai subir! Agora tem lava, tá vendo? Ali no canto vai ter, ó, a gente tem que subir os metros. Ó, quem ficar pra trás vai levar uma dedada de todo mundo, viu? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, vai começar a dar merda já, vai, 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 elevador, elevador, elevador. É o mesmo caminho, tá? Enquanto a gente enfrentar o capetão, encontrar o capetão lá em cima, deve começar, porque o diabinho fica falando. É verdade. Meu Deus, a gente tá enquadrado, fodeu. Não, não, agora é de boa, agora é melhor. Eu acho que o quadrado não é pior, pô, é? Não, talvez não, né? Porque todo mundo tem controle sobre, né? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. É, e tem dois pra segurar um. Ah, eu abri o chat. Ah, aí já era, aí acabou. Aí não vai levar mais a sério. Como é que tira o chat? Calma aí, deixa eu bater uma pro Dani aqui. Ai. Tu é bom nisso, né? Não vão me levar a sério, oito, um segundo depois. Deixa eu bater uma pro Dani aqui. Um segundo depois. Ah, tem menos corrente pra errar, véi, ó lá, ó lá, ó lá. É, tô vendo. Ah, eu tô atapultado. Tô atapultado. Tô atapultado. É bom, é porque duas pessoas vai puxar duas, né? Não faz sentido não, na real, não. Não sei não. Qual que é a lógica não de quatro correntes. Não, aí, vou jogar pra trás, puta que pariu. Vai jogar pra trás. Vai, aprece, bicho feio. Vai, que susto, véi. Sai daí, ô coisa ruim. Aí a lava lá embaixo, a lava lá embaixo. Ah lá, 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 uns querem mais que outros. E a lava subindo, e a lava subindo. Volta pro começo, volta pro começo. Pronto. Vai, 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 senão a gente vai morrer pra lava. Mano, olha a lava, galera. Calma, calma. Isso aqui é impossível dar errado. Não é impossível, a gente tá errado. Isso, puxa a gente mesmo, Dani. Aí vai dar certo pra caralho. Tô até travando aqui. Que risco. Apareceu um botão pra apertar. Eu apertei pra ver o que é que dava, pô. Sem usar shift. Sem usar shift, né? Eles querem mais que os outros. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, bosta. Tá 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 lá, bosta. Copou do peito essa porra. Bera o Royal isso aqui, hein? Bera o Royal, hein? Como é que deu certo? A lava tá aqui embaixo. Calma, calma. Alguém ficou pra trás. Oi, galera. Olha lá, o outro tá do outro lado. Alguém? É lógico, lógico. Como assim eu tô subindo? Eu tô subindo, velho. Sem pular, só vai. Faz, né? Que funcionou. Meu Deus. Ainda bem que a corrente não tem física, senão... Não tem nada, pô. Ai, 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 velho. Não tem física. Física. Não, não tem física. Agora ficou bom. Tão jogando no Mauro difícil, agora. Não, agora é no modo que a gente deveria ter jogado muito tempo atrás. É, não. Com certeza. Eu também concordo. A lava tá muito perto, gente. Não, corre, corre, corre. Ó. Não, não. Tá de boa. Tá suave a lava. Tá suave? Meu Deus. Eu, calma, 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 calma. A gente é um. Nós é um quadrado. Quando um cair, grita eu cair, velho. Pra gente ficar paradinho e não... Pelo amor de Deus, você não vê que não caiu? Ah, meu marido. Não, é porque tem quatro, né? É verdade, né? É meio bololô o bagulho, tere. Eu caí! Bololô, haha. Bololô, haha. Era um teste, era um teste. Eu repulo. Todo mundo parou. Gostei, velho. Bolô. Pulo, gosto. Eu tô preso. Tô voltando. Pulo de gozo. Suave, suave, suave na nave. Pera, 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 pera. Tô travado. Nossa, essas caveiras não falam branca pra caralho nesse modo? Fim caro. Eu acho que é por conta que a lava tá iluminando, né? Ah, deve ser mesmo. Pior que deve ser mesmo. Eu escutei refluxo. O cara pula. O cara pula. O cara pula. O cara pula, todo mundo pula. O engraçado é que o cara deu fake pula ali e todo mundo pula. Ele foi arrastado. Eu tô segurando espaço, você vai mais rápido. Eu não entendi o que você falou. Eles querem mais que outros. Calma. Pera, pera. Minha cabeça tá dentro do cu do dele, velho. Eu tô batendo o cu. Eu tô... Tá gostosinho, eu não tirei não. Eu vou tirar não. Oh, oh, oh. Aquele pornô lá que eu falei pra você, velho. Muitas vezes, velho, que a gente real tá ficando bom nessa parte. É aquele pornô que eu falei pra você, velho. O cara tirando a cabeça e nascendo de novo. Nossa, velho. Que horror. Não lembra disso daí pra mim, não. Por favor. O cara enfiou a cabeça toda na vagina, trahado. Ele tira, olha pra câmera e fala, nasci de novo. Não, 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 não fala. Onde o cara pensou que isso fosse excitante, trahado? Meu Deus, eu fui muito pra frente. Eu caí. Pera, pera, pera. Eu tô caindo. Eu tô caindo. Não, não, não. Segura. Segura. Alguém tem que segurar. Pelo amor de Deus. Eu sou forte, eu sou forte. Eu sou forte. Lembra do pornô. Lembra do nascer de novo. Entrou a cabeça no meu cu, caralho. Aquário, Aquário. Aperta espaço, Aquário. Isso. Agora aperta aí. Agora aperta aí. Não dá. Se eu parar de apertar pra frente, eu caí. Se eu parar de apertar espaço aí, então. Dá pra puxar e andar. Olha, eu quase consegui. Eu quase consegui. Calma, calma, calma. Vou conseguir. Eu não. Não, não, galera. Não, não. Segura na perda. Segura na perda. Gente, vamos cair. Rápido, rápido. Vamos cair. Decide cair logo. Vamos pra lá. Pra lá. Pra lá. Joga. Ih, a lava tá chegando lá. Não, tem como. Tem como. Olha o Pedro, né? Que já tá no pau ali, já. Tem como. O Pedro tá conseguindo. Não, não. Não, não. Só a foguinha. Só a foguinha. Só a foguinha. Só a foguinha. Tanto que eu trago a corte metal. Bora. Não atrapalha quem tá na frente. Quem tá atrás tem que jogar. Vai, 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 vai. Eita, pô. Aí é fora também, né? Caralho. Por que você por favor? Ah, não, mano. Só tem investimento. Ah, não vai se queimar mesmo. Não. Olha, a gente já tá no inferno, mano. Os cabais ainda querem. Duramos seis minutos. É muita gente na frente, velho. Eu não enxerguei. Seis minutos é muita coisa, tá? Faz o podcast. Ah, velho. Eu não enxerguei. O cara do nada soltou um pulo muito random, tá ligado? Pro abismo, tá ligado? Ou seis minutos. Sabe o que é foda, velho? Se esse jogo fosse individual, não tivesse corrente. Nossa, todo mundo teria... Aham, sim, velho. Mas esse escaba é muito... Ah! É verdade, velho. É verdade. Ai... Ô, Heitor, baixa o mod sem corrente só pra eu ver o negócio. Eu vou achar, eu vou achar. Tem esse mod, é só jogar... Salve, Heitor. Dá dinheiro pro meu filho. Dá dinheiro pro meu filho. Como estamos, né? Ah, vai, vai aí. Valeu, Ryan. Obrigado pelos 21, velho. Boa noite, Heitor. Como estamos nessa noite de quarta? Melhor agora com seu sorriso, meu patrão. E o TheJames Araújo, obrigado também, meu lindo. Fala, Heitor. Como você tá, meu lindo? Recuperou... Ah, tava bem na cirurgia. Recuperei, meu amor. Caralho, foi uma masturbação coletiva muito top agora. Nasci de novo. O homem descobriu uma coisinha de... Ai, alguém ficou pra trás. Alguns querem mais que os outros. Eu caí, galera. Eu caí. Eu também. Não, não, não. Aqui não, né, galera. Aqui não. Puxa aí, pô. Puxa aí, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Aperta aí, velho. Aperta aí, velho. Pera, pera. Vocês caíram tudo. Ele lá embaixo subiu porque a gente puxou ele. Esse cara é safado. Ah, olha isso, pelo amor de Deus. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Caralho, tem uns aí que são uma âncora aí, velho. Na moral. Não, por enquanto que a lava não tá subindo e é sem shift, meu irmão. Agora vai começar a encher, ó. Calma, caiu. Agora vai começar a encher, ó. Olha o Pedro fazendo bosta. Olha o Pedro fazendo bosta. Olha ele fazendo bosta. Cora de me fazer rir. Bora todo mundo abrir as configurações e tirar o botão do shift, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É só não usar, é só não usar, é só não usar. Vai carendo. Para, Pedro! Pedro, tá chovendo aí? Aqui, tá chovendo aí? Ainda tem isso aí. Calma, calma. Calma, calma. Tá chovendo. Calma, calma, Pedro. O Pedro ficou pra trás. Meu Deus. Eu segurei todo mundo. Não, vai. Eu segurei todo mundo. Isso é muito foda. Mas segurar... É, você ficou pra trás. Olha, olha isso. Calma, calma, calma. Calma. É isso aí, galera. Boa. Amassaram. Mano, pior que deve ter um atalho usando essas paradas aí, tá, né? A gente se joga com esse negócio e ele... Ah, a gente não consegue pular na cama elástica, vai pular no atalho. É verdade. Aí ele apresenta argumentos bem fortes, gente. Ele tem argumentos fortíssimos. É só não pular, não precisa pular. Caralho, esse daqui foi o melhor pulo de caminhada que a gente deu. Ó, ó, ó. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Aí, puxa aí, gente. Esquipou uma caverna. Vamos lá. Agora não vai dar errado, né, galera? Agora não vai, né? Eu tô me sentindo... É, todo mundo já sabe o caminho, né? Não precisa falar pra um pular aleatoriamente, né? É, todo mundo já sabe o caminho. Sem pressão, galera. Não precisa pular igual o perfeito. Exato. Eu não queria falar nomes, mas já que você falou... Onde que eu pulei? Alguém tá pra trás, alguém tá pra trás, alguém tá pra trás. Ó lá, uns querem mais. É porque quando um fica pra trás e alguém anda, o outro é puxado, tá ligado? E não tem controle nenhum. Eu só consigo puxar o carro. Pera. Safe, 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 safe. Chegamos, calma. Calma. Vem, vem. Calma, eu tô pra trás um pouquinho. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Meu Deus, eu pensei que ia cair. Eu vi a morte. Mas todo mundo tá... Eu buguei, velho. Eu tô esperando vocês pra não sair pulando. Não, não precisa nem pular, é só andar. Pedro, tô parado. Ó agora... Exatamente, dá medo. Na próxima, na próxima a gente vai. Mano, esses fake pula é foda. Vamos querer mais que outros, né? Aparece o espaço pra ir mais rápido. Não, outro aberto. Oito, eu vou nascer de novo aí. Poxa, eu tô mais rápido que vocês. Por que eu tô subindo mais? Ah, o cara tá cheatando, né? Ah, é porque o Per tá se jogando, porque tá puxando vocês. Joguei! Ah, o Per, pode se jogar aí, por favor. Rapaz, era que não precisa nem ter diálogo, né? O Nervosismo, o Nervosismo. Ai, caralho, já pode ir mesmo, caralho. Foda-se, eu vou ser levado, velho. Caralho, o jogo ajudou muito agora. Ele ficou com medo, eu acho. Ele ficou, ele ficou, ele ficou. Não, aperta shift não, vamos continuar sem o shift, tá, não é bom? Tô segurando shift até agora. Ele na escada nem adianta, tá ligado? Olha lá, olha lá, uns querem mais que outros. Sem shift, sem shift. Olha esses bem que pulam desse cava, velho. Eu quero matar um Pedro, rapaziada. Calma, deu ruim aqui, gente. Não tenta pular mais de uma vez. Olha, todo mundo junto. Todo mundo errou o pulo ao mesmo tempo. Olha o cara, velho. Não, não, não. Não, 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 não. Como ele pensou que isso tava certo, velho. Cara, se jogou sozinho, que eu vou dar fome e ir embora, tá ligado? Os três cava ficou, ele foi sozinho, ele falou, ô rapaziada, vocês também são... Calma, calma, gente, calma, não começa a rir, não. Vocês fazem graça e quer que... Pera, calma, 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 calma. Não vi, não vi, não vi, calma, desculpa. Calma, o Pedro. Puxa os filhos pra água aí, vai. Vamos. Uns querem mais que outros, não tem o que fazer. Não caí não, oxe, tá doido. Ia pra cá, né? Ia pra cá, gente. A gente vem em poucas vezes aqui, rapaz, não é? A gente esquece. É porque a gente passou direto, tá ligado? Passamos, passamos. Em seis minutos já passamos, hein. É, nós é bom assim sempre fazer um curso. Onde você tá vendo? É, o curso de matemática. Tá ali em cima. É de esquerda, ali. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Rapaz, eu joguei agora, viu? Tu é doido. Bora, a galera concentrou, galera. Não, segura lá, pique aí, né? Aí, não, ele não. Eu escrei. Não, mano. Não larga, não larga, por favor. Ó, gente, juro, eu não iria trollar nessa parte, tá? Meu espaço, se ele quebrar, acontece. Mano, que maneiro ele quebrar? Ele vai quebrar justamente agora? Para de inventar. Segura essa porra, não larga. Não sei, acontece isso com o meu shift, cara. Meu shift no valorante, por exemplo, eu solto do nada, sendo que eu tô segurando. Então, fico concentrado em segurar aí o TDAH forte. Eu estou apertando bem forte. Isso, aperta bem forte. Deixa... Mas não, só pra não quebrar. Deixa o Danizinho ou o Aquário dirigir agora, tá? Tá. Não, não quer dirigir, não. Então, vai o Danizinho, então. Pode se jogar. Vai, Danizinho. Você dirige, vai lá. É o primeiro a chegar? É, tem que encostar no carro e apertar aí. Ah, tá. Vai lá. Fudeu. Aqui acabou. Aqui acabou, galera. Poxa, dá pra ele descer no carro, velho. O que que aconteceu? Toma um apel aí. Você vai apertar... É verdade. Não, não, não. Tem uns buracos lá. Vai com o carro. Tem que se apertar E, né? Eu acho que todo mundo sai. Meu Deus. Eu acho que não dá pra cair. Tem essa barreira aí, eu acho. Só você põe a duas vezes. Dá dinheiro pro meu filho. Sim, sim. É o jogo que derrubou a gente 93 vezes já. Isso, vão ser bonzinhos. Você lê, eu tô falando. Você lê. Pedro, quer açaí? Eu quero o Super Pudinho, eu quero. Eu estou lendo o chat agora, eu quero um açaí. Mutei ele. Valeu, peruca. Obrigado pelos 43. Tamo junto, velho. Valeu, peruca. Um big beijo. Obrigado pelos 43, velho. Ô, Super Pudinho, o Pedro mandou avisar que não quer açaí, tá? Nossa, velho. Foda. Eu tô sedento. Tô na abstinência pro açaí. O povo comenta. Pelo amor de Deus. Não tem jeito. Não, é. É o e-mail, meu pix, galera. Ogalones, arroba gmail, ponto. Ah, é que é só não trollar. Eu vou embora já. Ih, batendo uma punheta. Precisa relaxar, pô. Calma, calma. Ninguém vai trollar, não. Sem falar. Sem falar. Já sabeu. Passamos aquela sem falar, nessa sem falar. Gente, calma. Tá falando aí. É grande já. Ai, meu Deus. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Ué, agora você vai passar de mim pra baixo? Tá falando aí. Tá falando aí. Ai, meu Deus. Tá falando aqui, meu Deus. Eu tô lá de todo sim, meu Deus. Eu ia falar latino. Tô latino. Ah lá, uns querem mais que outros. Ah lá, uns querem mais que outros. Ah lá, 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 lá. Puxa a gente, vai vocês dois. Pula a gente. Tô puxando, Pedro. Eu tô passando mal. Tá perfeito, galera. Perfeito. Mais uma. Calma, ô galera. Aê, cara. Eu não ia precisar. A gente não passou aqui, calma. Filha da puta. Não, eu não quero cair. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente vai cair na pista, a gente vai cair na pista. A gente vai cair na pista, a gente vai cair na pista. Não, 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 eu não quero. Eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero, eu não confia. Pula aí, pelo amor de Deus. Eu culpei sempre do Pedro, velho. Eu culpei sempre do Pedro, velho. Não dá, não dá, não dá pra cair ali, Pedro. Não dá pra alcançar ali sim. Dá pra alcançar ali sim. Só solta a lava. Só a tranezinha, só a tranezinha, só a tranezinha. Aí deu certo! Oi, filha da puta! Sempre soube. Vamos juntos, vamos juntos. Sem falar nada, ó. Sem falar nada. Eu vou falar já, e aí a gente começa, depois não falamos mais. A gente vem seu boneco, a gente vem seu boneco. Filha da puta! Eles caem no fake pulo. É porque não dá pra saber quem é quem, cara. Só tem porque eu vejo a sua camisa, pô. Eu vejo o movimento. Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa. Eu sempre caí no fake pulo, velho, namoramos. O que nós passamos aqui? Nunca chegamos tão longe, não foi? Nunca chegamos, velho. Não, passamos aqui já. A gente caiu ali na frente, ó. Ah, é verdade, velho. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. É só andar, é só andar. Os caras iam andar, pô. Ó, calma. Calma. Ó, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Calma, calma. Ai, meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus. Cai embaixo. Calma, eu vou cair, vou cair um. Eu vou cair um. Larga, gente, larga. Vou, 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 vou. E agora? O que que a gente faz? Calma, 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 calma. Tem que cair pro lado aqui, ó. Não, não, não. É aqui, é aqui, galera. É aqui no mesmo, é no mesmo, é no mesmo. É no mesmo, é no mesmo. É no mesmo. É no mesmo. É só ficar aqui de frente agora pra ele aqui, ó. Vem vindo pra cá, ó. Pegou o cu. Ah, não. Meu Deus do céu, velho. Que vontade de chupar um cu. Que vontade de chupar um cu. Eu quero, quero chupar um cu. Alguém tem um cu pra me chupar. Eu tenho, eu tenho, peludo. Calma, o próximo, o próximo, o próximo. Vai. O próximo, o próximo. Gente, por que vocês demoram? Pula, pula, pula. Puxa, puxa aí o... Puxa aí o galera. Puxa aí, galera. Puxa aí, uns querem mais que outros. Ó, eu vi um botão ali. Eu vou apertar esse botão. É a escada. Tem tempo, tem tempo, vai. Tem tempo, apareceu o tempo. Apareceu o tempo, tem que ir, tem que ir. Volta, volta, volta. A gente já perdeu. Volta, volta, sério. Volta, volta. A gente vai perder. Ah, claro. Que cagão, velho. Espera, espera. Porra, dava tempo pra caralho, velho. Olha lá. Deixa sumir. Normalmente vai sumir. Dava tempo pra caralho, mas eu sou cagão. Deixa eu bater uma fudelinha aqui de novo. Aí, ó, ó. É, perdemos, né, claro. Pra aliviar, aliviar, aliviar. Vai, bora, bora, bora. Pula antes de dar animação isso. Pula antes de dar animação. Pra gente ganhar tempo. É só... Mas, caralho, vai dar uma hora. Não, é pra não dar essa animação aqui, ó. Porque a corrente é curta, entendeu? É, bora, bora, bora. É só cair na bordinha da escada. Cai na bordinha da escada. Puta que pariu. Assumindo, galera. Assumindo, galera. Ai! Ah, boa. Tá, calma. Aqui, ó. Calma, calma, calma. Bora todo mundo ficar dentro do outro. Não dá fake pulo, Pedro. Filha da puta, para! Mano, o pior é que se ele pulasse direto, não ia dar ruim, tá ligado? Só que ele só pula reto, duro, velho. Cai, aí deu um. Não, treze. 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 O cara ia começar uma contagem do treze, né? A lava ia chegar aqui, Pedro. A grelha. Ah, não, 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 gente. Não, não, por favor, não, não. Calma, calma, calma. Ele mandou, tá levando nós. Eu não vou cair, eu não vou cair. Então você tá pulando. Calma, calma. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Tá tranquilo, tá tranquilo. É só não se mexer. Olha o cara, olha o cara, olha o cara. Eu não tô mexendo. Eu não tô mexendo. Não, é possível perder, é possível perder. Vai dar certo, vai dar certo. Ele nunca chegou até aqui. The Whispers vault. Volta a conquista, hein? Mystery Cave. E agora? E agora? Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Isso, caralho. Não aceitou que bração. Caralho, eu tô muito forte. Caralho. É, você viu minha foto, né? Você viu o gostoso? Já era. Pensei que só tinha abdô. Tá aberto agora, até agora. Eu tô com medo de fechar e perder, velho. Essa porra aqui, a gente tem que cair mesmo? Ela mata. Ah, tem física de nadar. Ah, tem que passar, galera. Ih, tem oxigênio, galera. Tem que ir rápido. É só subir de novo, não? Caralho. Essa daí foi a mais difícil até agora, viu, rapaz? É, por que que essa parte existe? Só pra apresentar água. É, temos água. Bem-vindo a mais um elevador. Elevador não se usar. É verdade. Gente, por favor, vamos ficar quietinho no elevador. 13. Que pintão. É, tem uma. Ele ainda tá meio duro, viu? Pega um do que eu consigo bater punheta pra linha. Bate punheta, vai. Vai, safado. A gente vai ser perseguido pro monstro, hein. Vai, ordinário. Meu Deus, sai. É bom ficar de olho se tem que pular aqui ou não. Que grupo. Ai, cachorro! Tem um botão ali, eu quero apertar. Oh, não. Calma, calma, calma. Ah, e agora? Ah, tem que apertar todos eles bem rápido. Tem vários botão. Tem ali, aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. É aqui, aqui, ó, Danizinho. Do outro lado, é. Vamos lá do outro lado. Eu acho que não tem tempo, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É aqui, pô. Aqui na frente também tem um, ó. Tá no chão. Começa pelo mini aqui, ó. Começa pelo mini ali, ó. Tá aqui no chão, aqui, ó. Ainda tem que escalar tudo, entendeu? Acho que aquele é o último, tá? Aquele lá. Isso. Aquele é o último. A gente pula em cima dele. Ué. Carai, deu certo? Carai, Danizinho. Obrigado. Fechou. Abri uma porta? Abri. Cara, é um galpão da Amazon, tá ligado? Do nada. Mó som de metal, tá ligado? Calma, calma. Analisa, pula. Analisa. Analisa, cara. Calma, 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 calma. Vai pro próximo. Não, não, não. Espera. Espera, vai. Vai mais rápido, gente. Analisa. Espera. Puta que pariu. Filhos, é a puta perspectiva. Ah, perspectiva que fudeu nós. Fudeu nós. Fudeu nós. Mas eu fudeu, eu tô caindo direto no buraco, vai. Eu caindo no buraco. É, uns querem mais que outros. Eu tô preso. Eu tô preso. Foi. O Danizinho, aquela estátua ali na frente é você agora. Por favor, rapaziada. Vem por aqui, aqui não dá pra bater não. Não. Essa estátua aqui é você, né? Aquela estátua sou eu. Por favor, rapaziada. Vamo parar de cair, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mano, a gente tem que passar pelas pedras brancas de novo. Eu sinto que eu tô perdendo vários narônios e o meu toda vez que eu tô ouvindo vocês. Qual pedra branca? Relaxa, as pedras brancas é fácil. É safra. É safra. Estou vivendo a vida como se deve, galera. Não tem nenhum tautizinho, só punheto. A melhor parte desse negócio aqui é a punhetinha desse jogo. Não tem nenhum tautizinho. Chat, vou dar um fake pulo, né? Vou dar um fake pulo, vou dar um fake pulo, tá? Vou dar um fake pulo. Ganha meu açaí, velho. O cara só me deu vontade. Ele falou, você quer um açaí. Eu vou bater punheto sozinho aqui, foda-se consigo. Vem pra bem, tô perto. Vai, vai, vai. O Heitor é outro filho da puta. Pulei antes, sabia? Tapa punheta, tapa punheta. Pula e bate punheta, pula e bate punheta. Porra. Tem que bater punheta, pula e bate punheta. Ah, não, desculpa. Ui, é pra frente mesmo, tá certo. Acertei. Desculpa, acertei. O cara pediu desculpa pra quê? O cara pediu desculpa pra quê? A desculpa nem cabia na frase. Calma, Pedro ficou pra trás, calma aí. É, uns querem mais que outros. Uns querem mais que outros. Uns querem mais que outros, né? Não, porque uns perigos, velho. Obrigado aí, rapaziada, por me puxar. Vocês são muito amigos, velho. Amigos. Tô puxando... Tô caindo. Caramba, rapaziada. Vocês tão me puxando tanto. Mas Pedro vai tomando seu... Caralho, Pedro joga muito. Boa. É porque... Calma. Pedro, calma. Os querem mais que outros. Só um filho, só um filho. A lava tá colando na gente, velho. Calma, calma, calma. Ele daqui a pouco queima nosso rabo, para. Galera, galera, tem que ir rápido, tem que ir rápido. Olha lá, velho. E a gente passou na sorte, tá? Foi pura santa cagada. Não, foi não, foi não, foi não, foi não. A gente... Para de diminuir nós, cara. Olha o outro se pulando. Se pulando. Se pulando. Se pulando. Calma aí, calma aí, calma aí, ó. É fácil essa. A gente vai pegar o que tiver na diagonal, tá ligado? Ó, esse agora, ó. Vai. Vai, já pula de novo, já pula de novo. Ah, velho. Esse é muito... Pula, 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 pula. Ah, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Com certeza. Dava ter só ido. A gente ilusa. É isso, né, gente? Zeramos o jogo, né? É.